Doce maneira, com botar o acme, entra pra voca-me Lá do nabo, crente, de quento-me Corri por menos vida Evo com o cê, 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 vai ter Me levanta do jeito, deixa a hora e tem o acme de maneira O caralho na minha atenção Mas o gosto me cura o som Prova-me cabeça, na minha mão Eu só me levanta Porocê, como perdele foi vista Mas que dá com canas difíceis E que dá assim com meu papel Por sua maneira, com o atriz, tua boca-me Diga-s wine quanto, penta bar-da-me E a minha mão E o cê, com o cê, com o cê Com o cê, com o cê, vai ter Mas que namamos esse aqui, em fireworks Amém. 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 Amé. Amém. Foi eis, amém. Isso é uma das Mo eis. Amém. Provoque-me